Pouso mina é fatigoso quando é identificado o município Cova Lima, o processo primeiro de produção mina é a parte de Raimaran Timor-Lestinha, o presidente da Autoridade Nacional Petróleo no Mineralismo Ateten, o bloco de potência de BOT que é o exploração do município Cova Lima. A maioria é o processo avançado na Tângene e o tempo de operação timor-resource, é a perfuração. Em Recova Lima, é uma área para o Poço Tolo. Em Recova Lima, depende do sucesso que estamos fazendo o Poço Tolo primeiro. Então, em princípio, o Poço Serené, a área para o Poço Serené é identificada. E a atividade de estômago relacionada com o ensaio, a turma da comunidade, ou o contrato para a comunidade, a empresa, o Timor Resources, e a atividade de estômago relacionada com o ensaio, a comunidade, a comunidade, e a atividade afetada. O operador Timor Resources, quando a utilização, Rai no campo de serviço, vai jovens irá. Agora, de Daukmos, já conflito real. Conflito muito, muito, entre Rai 9, ou Timor Gap, ou Timor Resources, também campo de trabalho. Também vale o retorno, vale o serviço, vale o serviço, oi Daniel Magrita, que é conflito real. Então, é conflito que, mais bem, pelo menos, se nós conflito muito, vai ter que tomar atenção, consideração, o povo a serené. Poço Minamatantolo, nebese, ehalo perfuração, ea covalima, mecanesa, poço, ea suco, suai loro, suco matai, nomos, ea área, suco, kamnasanian, aniseto leite, jiemen. ea área, suco, 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 manipulação, ea Obrigado.